A violência contra as mulheres em Manaus ganhou nos cinco primeiros meses deste ano um status de epidemia. Quase uma Covid-19 está ocorrendo entre quatro paredes no nosso estado. É marido espancando a mulher, filho batendo na mãe, avó açoitada por neto, cunhado agredindo cunhada, tem de tudo um pouco neste poço de violência cotidiana. Para o coronavírus, a cura está a caminho. Mas e para esse tipo de violência? Como pacificar as relações de gênero numa sociedade machista como a nossa? É trabalho para várias gerações e não pode ser só uma questão policial. Há muito mais em jogo. Há um projeto de sociedade que precisa mudar, respeitar as mulheres, inclusive as trans, igualmente objeto da violência por parte dos homens. Sem uma política pública que atravesse vários governos, ainda vamos chorar muito por Marias e por Clarices.